Seja muito bem-vindos a mais um vídeo com memes do Akemi, eu estava com saudade Akemi, de verdade, eu realmente estava com muito saudade É, não fazem mais de uma semana e dois dias que a gente grava, então eu devo dizer que eu estou com saudades, né Você parece uma esposa agora Akemi, porque eu vim aqui todo romântico, todo, né, todo solidário Pô, saudade sua Akemi, você, é, não faz tanto tempo, né A grande realidade, eu estava pensando agora, exatamente dois segundos e meio atrás Quantas vezes a gente já entrou na mesma cal e gravou um vídeo Tipo, durante esses últimos dois anos e meio Cara, na verdade, se você parar pra pensar Desde quando eu existo? Aí é só ver a sua idade, né Não, sim, mas desde quando eu, Akemi, existo como Akemi Desde quando eu ganhei consciência É impressão minha ou você começou a fazer as matérias de filosofia da faculdade de direito? Não, isso a gente faz no primeiro ano, eu estou estudando coisa pior, mais ainda a sua cabeça Estudando coisa que faz querer você enfiar a cabeça no vaso e comer merda Ah, entendi, sociologia, eu entendo, entendo Não, tudo bem, bom, então, nome da pasta hoje, Pitos Grandes Parabéns, Akemi, grande criatividade, viu É, muita criatividade, porém, faltou você compartilhar a tela Estava te testando Quando tenho teste psicológico e estou passando fome usando trembolona Agora, pra passar no teste psicológico, eu preciso fazer algumas perguntas Você escuta vozes? Cara, doendo A risada dele depois foi espontânea Cara, é impressão minha ou teve, tipo, no meio segundo final de vídeo quase tocou um funk do nada Não sei porque eu acho que é problema de carioca Eu ouço tanto funk Encontra a minha vontade, eu ouço tanto funk Qualquer batida que eu acho que é um grave muito estourado, eu acho que é funk Isso são as vozes na sua cabeça, Akemi, você está usando trembolona, é? Cara, não, eu tenho que contar sobre isso Vozes na minha cabeça, eu tenho que contar sobre isso Hoje, às 5 da manhã, eu acordei Fui dormir cedo hoje, graças a Deus Eu acordei às 5 da manhã com um pesadelo de merda Mas o pesadelo não foi assustador Mas o ambiente do sonho era uma merda Não sei se vocês vão me compreender, sabe? Aquele sonho que você acorda desconfortável Tá Pô, moleque, eu acordei Tipo, quando eu sonho que eu estou dirigindo nos trilhos do trem que estão suspenso no céu E que se eu errar eu vou querer morrer É, exatamente Só que eu acordo assim, eu penso, caramba, que merda Bom, vou voltar a dormir, não consigo dormir Eu começo a ouvir um De fundo, eu falei, caramba, que porra Eu estou alucinando, porque eu já tive problemas de alucinar À noite, de madrugada Eu tenho esse problema, às vezes, de alucinação Quando eu estou muito ansioso Só que eu estava, eu acabei de acordar Falei, caramba, é impossível que esse som não exista Aí eu levantei, aí eu olhei Falei, caramba, que porra do sonho Tem uma bomba que vai explodir Aí, moleque, eu revirei a minha casa inteira de madrugada Eu estava sozinho Eu entrei numa calda de discórdia com os meus amigos Que estavam ainda acordados, porque eles são todos vagabundos Parece o fujo Não, eu estava, eu estava alucinando Eles não entenderam nada Falei, rapaz, ela tem uma bomba aqui dentro de casa Eu estava maluco procurando a porra de um som que não existia Aí depois eu descobri que era uma coifa na minha cozinha Aquela porra que fica lá em cima que suga o óleo Deu um biricutico no sistema do aparelho Que fez ele ficar ligando e desligando toda hora E ele de fato ia queimar E possivelmente ia pegar fogo E eu vi na hora Então realmente tinha uma bomba Não era fruto da minha ilusão Não tem nada a ver com isso aí Mas eu quis compartilhar essa porra Porque isso foi muito traumático hoje Agora, depois de todo esse seu depoimento aqui Eu quero te fazer uma pergunta Qual é o esteroide mais utilizado pelos mineiros? É a trem bolona Eis que é o meu primeiro dia na academia E o personal manda eu fazer o voador Moleque, esse vídeo é bom pra caralho Eu estava esperando alguém se peidando Para fazer o voador Alguma coisa parecida Mas eu não estava realmente esperando alguém voando Eu já pulei corda bem, tá? Eu pulava mais ou menos assim, tá? A corda Quando eu fazia o Muay Thai Pô, tu era f*** eu não pular corda Ah, então você pulava a corda Como se você estivesse numa possessão demoníaca Exatamente Ah, tá Advogado diz Você precisa demonstrar sofrimento na audiência Para conseguir refúgio O cliente Pai, perguntaram qual é o esporte mais famoso do Líbano Na minha época era a Guerra Civil Ai, cara, que merda Ele fez a piada Ele fez a piada E ele era do país Então eles promoveram a gracinha Tá liberado o rio Podem rio É f*** Sabe por quê? Porque assim Eu não estou no lugar de fala Da grande maioria das coisas Que fazem piadas erradas Então Aí quando alguém faz uma piada Alguém que pertence ao lugar de fala E faz uma piada Eu fico muito desconfortável Porque eu não sei como reagir Porque eu não sei se a pessoa Eu posso rir? Não, se a pessoa está fazendo a piada Ela quer que tu dê risada Porque ela quer rir da situação Só que daí Tu não quer rir Porque não te sente no teu lugar de dar risada Só que ao mesmo tempo tu pensa Mas será que se eu não rir vai ficar rude? Aí eu faço uma cara mais ou menos assim Que você só vai ver no vídeo Ele derrete Ele derrete A metade da cara dele derrete Pove Quando eu me lembro dos podcasts Com esses profissionais da saúde Não Café é acidificante do sangue Suco é um veneno, cara É um veneno Ah Ele está pegando o trecho de podcast de verdade Processo inflamatório no intestino Sério isso Ovo é um dos alimentos mais alérgenos do mundo E por que ele é o mais alérgeno? Agora me conta uma coisa aí Ele é o maior vilão da alimentação Que você provavelmente comeu duas vezes por dia hoje Você não fez O trigo Pode sim comer frutas Mas até a metade da tarde Porque depois das quatro da tarde Não é mais conveniente comer Cara, não pode comer mais porra nenhuma Sabe que eu estou numa situação um pouco complicada? Porque assim A Carol está grávida, né? A Carol, minha namorada Ela vai Nós vamos ter um beijinho E eu também Inclusive eu vou dar um nome já O nome vai ser lasanha de frango Aí o que acontece é o seguinte Nós vamos na obstetra E aí o tempo todo é um Não pode comer isso diferente Aí tipo Não pode comer isso Não pode comer aqui Não pode comer outra coisa Não pode comer outra coisa E ela realmente está fazendo o papel dela de médica De falar que, né? Grávida deve evitar Um monte de coisa que pessoas normais não precisam Só que, cara O olhar de tristeza na cara da minha namorada Quando eu vejo ela recebendo essas notícias Cara, me comove Me comove Eu como pai e marido Estou me sentindo agora O peso da vida Que é você ter que arcar com a dor dos outros De não poder comer os seus alimentos preferidos Akemi Você sabe o que é não poder comer uma salada? O quê? Não pode comer uma salada? Tem que evitar a salada Salada de quê? Qualquer salada Que você não tenha visto Lavarem ela muito bem A grávida pode comer salada Se estiver muito bem lavada Você tem certeza Que o restaurante da esquina ali Lavou bem a sua salada, Akemi? É porque se tiver o mínimo de bactéria Pode dar toxoplasmose Você sabe o que uma grávida não pode comer? É Essa você não sabe Então é melhor você avisar a Carol Depois desse vídeo E falar O quê? Vamos baixar Foi incrível Akemi avisou Não pode comer reboco de parede Caralho De verdade? Faz mal Faz mal Eu ouvi falar Que não pode comer também óleo de motor Depende Meu professor de cálculo O que o MMC tava fazendo debaixo da escada Esperando o MDC Eu precisando tirar 9,8 na prova Acho que o pior é que esse cara É só aquele que diz Professor, o senhor não quer um café? Cara, eu vou ficar de recu... Eu tô muito triste agora Porque amanhã eu tenho uma prova Que não importa o quão eu me esforço Eu vou ficar em recuperação Porque lá atrás eu fiz uma prova de bosta E desabafando de novo O professor Em 2024 No quinto semestre de Direito Ele fala o seguinte Eu vou dar um ponto extra Para todos os alunos Que me entregarem a matéria do semestre Pô, peguei meu celular Porque o quê? Eu tenho um bloco de notas Gigante Sobre toda a matéria dela Tem que ser no caderno Moleque Eu quis abrir minhas pernas E enfiar o meu celular no c... Que pariu, cara Esse ponto vai me deixar de recuperação Esse ponto não Meio ponto desse Vai me deixar de recuperação Então se eu tirar 10 da prova de amanhã Eu vou ficar de recuperação Vai tomar no... Perfeito E Akemi, você como um bom estudante de Direito Me corrija se eu estiver incorreto Esse tipo de aluno retratado no meme É o que mais tem no curso de Direito Estou mentindo? Tem, tem muito aluno assim Porque infelizmente as matérias do Direito Perdem o controle Começam a ficar um inferno Akemi, qual que é a pior matéria do Direito Na sua opinião? A pior matéria do Direito É amplamente o Direito Civil Porque ela tem 1.500 artigos De 3 e 4 matérias diferentes Perfeito, Akemi Não poderia ter melhorado essa sua frase Akemi está correta O Akemi me dá esperança No sistema jurídico futuro do Brasil, viu? Interrupemos o vídeo de hoje Para o momento Blaze do dia A Blaze site de jogos online Para maiores de 18 anos apenas Fresh 1 aqui mais uma vez Vamos começar Não, acho que vou dar uma guardadinha aqui Porque eu não quero cair nessa armadilha Vamos esperar um pouquinho Muito bem, vamos começar aqui então 2.000 no 2 Não é porque tanto Porque, cara Eu, na verdade, fui meio burro Eu devia ter começado comendo Nossa, eu preciso muito ganhar essa daqui Pelo amor de Deus, por favor 3, 4, 5 Cara, não fez sentido nenhum Eu estou jogando 2.000 agora 8, 9, 2 Nossa, que alívio, meu Deus Tá, ok? Deu tudo certo Vamos esperar um pouquinho agora De verdade Porque eu fiquei um pouquinho tenso 6, 7, 8, 9, 2 Perfeito Perfeitamente Tamo junto E agora para fechar com chave de ouro Vamos 3.500 no 2 Vambora 6, 7, 8 Só mais 20 9, 2 Perfeito Vambora, família Começamos com 3 Terminamos com 10.500 Tá maravilhoso Lembrando que a Blaze é um site exclusivo Para maiores Desde 18 anos apenas Menores de idade Não podem jogar Quem for maior de idade E quiser começar a jogar É só vir no site da Blaze Clicar em Depositar E o Pix é o método mais rápido e fácil Você já coloca o dinheiro E já começa a jogar o quanto antes Lembrando que o depósito mínimo É de 20 reais Se for o seu primeiro depósito Você vai poder colocar um código Lá no ato do depósito E você só tem que lembrar De 3 letrinhas Para colocar nesse código H-U-E O código RUE Vai te dar um bônus de boas-vindas De até mil reais Para você utilizar Para jogar no site da Blaze E até 40 rodadas grátis E se você vir a fazer um lucro No site da Blaze É muito rápido e fácil De retirar para a sua conta bancária Lembrando que o site Conta com saque por Pix Caso você tenha qualquer problema Relacionado ao site da Blaze Ele conta com suporte 24 horas por dia 7 dias por semana Para te ajudar Com o que você precisar A Blaze tem tanto para PC Quanto para celular E vamos lembrar também Que é um site de entretenimento Diversão Não é um site Para ganhar dinheiro A chance de você perder dinheiro É maior do que a de ganhar Portanto não cometa nenhuma loucura Não utiliza o dinheiro Que não é seu Não utiliza dinheiro de pagar conta Não utiliza dinheiro Que você ou outra pessoa Esteja precisando para sobreviver Só utiliza aquele dinheiro Que se você perder Está tudo bem Não vai afetar você Nem ninguém negativamente Vamos lembrar de jogar Com responsabilidade Para mais informações Consulte a descrição desse vídeo Falando no vídeo Continue com ele Nossa ele não sair desse quarto Cara outra coisa que o pessoal Precisa aprender realmente Na escola é português Tá Kemi Eu tenho que fazer um dia Junto com você Para você fazer As suas observações de carioca Eu tenho que fazer Um vídeo de parte 2 De pessoas que esqueceram a vírgula E depois fazer Estender um para o pessoal Que botou assentos Nos lugares errados Eu preciso fazer outra observação Imediatamente Antes de você prosseguir Com esse meme Eu já vi pessoa Falando para mim Que eu sou o Chico Moedas Do seu Casimiro Você concorda com essa afirmação? Não Nossa ele não sai desse quarto Deve ser muito triste Eu no meu dia mais triste Esse suco de uva Exatamente essa garrafa De suco de uva Me identifico tanto A Kemi Mais tanto O que ele tá jogando ali? Isso aqui é algum FPS Só que eu não consigo De identificar a arma Pera aí Minecraft Um mãozinha na quadrada ali? Não Ele tá segurando uma faca Ah não Ele tá segurando uma faca De punhadura invertida Isso De punhadura invertida E um robô aqui Nossa senhora Me desculpe Se você ainda tá assistindo Esse vídeo Ah você não saiu desse vídeo Depois disso Você realmente é um Um espectador de fé Obrigado viu Coloca mais uma de 20 aí mano Por favor Vou colocar duas de 10 mano Elas são todas iguais As anilhas As anilhas Ai cara Tá tudo encaminhado nesse vídeo Esse aqui é um vídeo Feito pra fazer Todos os solteiros Sofrerem Olha o que você fez Renan Sousanis Eu Você Eu O cara que pediu pra você pegar memes É realmente a culpa toda minha Me poupe desse teu Desse teu mau sentimento Certo Saiba Saiba que nós Nós do Rue Station Somos Estamos a favor da causa Dos solteiros Solteiros gostamos De todos vocês Só não sinto a dor de vocês Porque eu não sou solteiro Mas apoia você Pode vir aqui meu O bairro é tranquilo Opa Pra onde você tá indo? Tá da namorada ali mano E não Onde que você mora? Eu moro ali em cima Ali pai Ah vai lá então Viu Vai na paz Cara Eu já me deparei com esse Cara Foi muito sutil velho Eu nem reparei Que era de emergência Bicicleta velho De verdade Temos que contar aqui de novo Hoje eu estou contando Muitas histórias Existe um lugar muito perigoso No Rio de Janeiro Eu falei que era Belfort Rocha Há muitos vídeos atrás Mas eu me retifico Nunca vá para São João de Meritir O lugar é cheio de barricada Cheio de vagabundo com fuzil E eu saí com uma garota Para um café né Tomar um cafezinho Comer um hambúrguer Cacete temático de anime Inclusive lá era uma merda Mas o hambúrguer era bom pra caralho Você pediu o Uber dela né Porque você Se você for sair com alguém Você tem que ser cavaleiro E pagar o Uber Da pessoa que você está convidando Senão você está convidado A se retirar do canal O Rue Station Eu fiquei uma hora Pedindo Uber cara Não aceitava nenhum Uber O único Uber que aceitou Era morador de lá A moral é que tipo assim Primeiro Uber é uma merda Eu estou destruindo aqui Todas as chances do canal Ter um patrocínio com Uber Porque se tiver também Eu vou processar o canal O Rue Station É eu já estou acostumado já Com você estragando Nossas chances de ir a propaganda Mas tudo bem E é isso aí Nunca vamos para São João de Meritir Lá tipo assim É bizarro Lá você passa Você vira uma rua no estado ali Você vira uma rua E você entra numa favela sem querer Existem várias mini favelas Não são só as favelas As comunidades grandes O fora do Rio de Janeiro São as mini comunidades Por que você não começa A sua própria comunidade Ô Akemi Eu acho que eu vou começar A minha comunidade Eu preciso de um nome para ela Eu aceito inclusive o nome Que vocês deixam aí Não Eu quero que a rapazeira Deixe nos comentários Ver o nome para Deixa aí nos comentários Para minha facção criminosa Não, não, não Criminosa não Supostamente criminosa Estão dizendo por aí Que você é criminoso Eles só vão descobrir Quando entrar na sua casa Com um mandado É Só saio daqui Mediante inquérito Lembrando que é tudo Brincadeira polícia Homens se comunicando Cara, já estou vendo Que eu vou me identificar Com esse vídeo Alô, Vitinho E aí, irmão Como é que você está falando Vai falar hoje, né É, às seis, pô Às seis mesmo É, eu retiro o que eu disse Calma Demorou então Fechou, viu Tamo junto Daqui a pouco a gente se vê aí E aí, ô filho de uma puta Agora sim Meu Deus do céu, mano Troca lá o jornal, mano Agora sim Ai, como assim Que horas é, mano Tu não vê o grupo não Filho de uma puta Mano, na moral Vai tomar no Nossa, amor Por que você convidou o segundo Se você nem gosta dele Como que eu não gosto, amor Ele é meu melhor amigo Exatamente assim E a Carol também Ela pergunta Nossa, mas tu não foi muito grosso Com tal pessoa Então Tá maluca Se a gente xinga É porque a gente gosta muito Beleza? Quando meu pai Vem me pedir algo Extremamente difícil Só que pra ele é normal Deixa eu te falar Você faz por favor pra mim É, vai chegar uma geladeira nova aí Que eu comprei E aí eu não voltar, né Aí você pega A que tá na cozinha A velha Leva lá no térreo Deixa lá E aí quando chegar a nova Você traz aqui Pra cima de novo Pode ser? Poxa, mano Eu não aguento a geladeira sozinho, não Como assim não aguento a geladeira? É uma geladeira, né Não é? Não é você O fudido Que não faz os negócios de academia E tal, velho Poxa, mas o que que é isso? Você levanta um monte de peso Lá na academia Não consegue levantar a geladeira? Ah, mas é diferente, né? Tá fazendo errado a academia, então Tem que tomar Toma bomba logo de uma vez Pega a geladeira Qualquer coisa Chama o Manuel O gelador Do prédio Pede pra ele te ajudar Ele te ajuda Ele traz pra você aqui Dá cinco contos pra ele Ele te ajuda Não, mas tá fazendo Vem esses negócios aí Da academia aí Fazendo Levantando um monte de peso Você grava os videozinhos Lá na academia E não consegue levantar Uma geladeira, meu É eu quando vim Trazer Vim com o seu tio aqui Trazer Eu falei Não, deixa que eu levo Que agora eu tô com dor nas costas Não consigo levar, né? Eu pensei que ele ia comentar Que eles trouxeram lá Do outro país Quando vieram de navio Lá da Itália Essa aspas Do todo pai Mediano brasileiro Vai falar Pô, eu não pego Porque eu tô com dor nas costas Mas você já parou Pra pensar Que você está com dor nas costas Por causa disso? Pô E tem Muita coisa aí Tá Que seus pais Assim Realmente fizeram Mas em muitas aspas Por exemplo Se seu pai dizer Que ele carregou Sozinho uma geladeira Sem a ajuda de ninguém É sinal Que ele utilizou Uma ferramenta Que é aquela ferramenta Lá do carrinho Sabe? Tem um carrinho Que você coloca Você engancha embaixo Aí você inclina ela Aí você consegue Levar uma geladeira Tranquilamente Porque você tá com um carrinho Não, você não levou Ela nas costas Você levou num carrinho E possivelmente Ele nem fez força Pra levantar Ele utilizou Do fenômeno físico Torque, né? Que ele alavancou A extensão da força Para levantar a geladeira E movê-la Até o carrinho Mas esse tipo de coisa Só quando vocês forem pais Vocês vão entender Ah, eu adoro Essa frase É muito bom É porque você vai ser pai, né? Aí já é fácil Tá fácil jogar Quase que não deu tempo Meu Deus Quase que não deu tempo Tinha que ser, né? Tinha que ser A nacionalidade brasileira E a carioca? Pô Não, acho que não Acho que não Eu tava vendo aqui Gaúcho Acho que não é Porque isso não parece ser O chão do trem Zurb Só deve ser paulista Homens com tendinite Ombros doendo Lesão no braço Dor de cabeça Peito doendo E com três horas de som Homens gripados Ou com febre Cara, é assim Vou ter que dar uma refutada aí, tá? Porque pelo menos Quando eu tô com só ombro doendo Nem precisa do resto Eu já nem vou fazer o exercício Eu vou pra esteira Ou nem vou pra academia Desculpa Cara, se eu estou com o meu ombro esquerdo doendo Eu malho com o dobro de força No ombro direito Pra quando o esquerdo Recuperar Eu malhar o dobro de força Com o esquerdo E assim manter a constância Stonks Absorve Genial Eu não consigo ver Nenhuma falha nisso Que você falou Os dois ombres estão uma merda Beleza Treina a perna Ah, mas a minha perna já tá treinada Então treina a panturrilha Aqui, ninguém treina a panturrilha Treina você Fica uma hora treinando a panturrilha Ah, eu treino a panturrilha, cara Vai dar um catabolismo do caralho Você vai ficar todo fugido Pô, não é gostoso Ai, que saudade que eu tô de treinar, cara Eu não tô com mais tempo pra treinar Ah, vida de universitário é isso daí, meu amigo Na verdade, não, não Eu tenho que me acusar aqui Eu tenho que falar pra todos vocês Eu sou um vagabundo Eu posso treinar sim Mas eu não consigo acordar de manhã Eu não consigo acordar mais cedo do que 11 horas 11 horas pra mim é cedo pra caralho Eu não consigo Eu posso ser dormido cedo Caralho, hoje eu dormi 10 horas Eu acordei 5 da manhã, que nem eu disse Caralho, eu não quero ficar acordado Eu já tava descansado Mas eu voltei a dormir Eu acordei de novo 9 Acordei 10 Acordei 11 Mas eu não consegui levantar Eu acho que eu realmente virei pai de verdade Porque o que eu vou te falar agora É que eu tô me identificando Quando eu tinha sua idade Eu era exatamente assim Deixa o like e se inscreve Até o próximo vídeo Você já sabe que eu tenho um canal de games Com o mesmo estilo de vídeo Que eu gravava antigamente? Se você gosta desse tipo de conteúdo Pra dar risada Recomendo que clique no link do canal Que tá na descrição Tem vídeo todo dia lá Às 18 horas